Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 O que o Marco falou foi o que ele sentiu Eu falei antes da convocação, eu falei com um técnico da seleção Ele me falou que achava, que pensava Eu falei meu sentimento à minha seleção Eu falei que eu ia estar orgulhoso se ele me convocava Que eu sempre gostava da disposição da seleção Então foi isso, eu não fui convocado Hoje estou pensando no Flamengo Estou 100% aqui com o time e com o clube Pires, ainda falando sobre essas oportunidades que você está tendo na equipe É até um momento certo, porque está chegando um técnico novo Você tendo uma sequência justamente no momento que o treinador está conhecendo bem o elenco É a oportunidade perfeita para mostrar serviço mesmo? Sim, claro É importante para mim, para pegar, como eu falei, o ritmo de jogo Não é fácil jogar um jogo Depois ficar 3, 4 no banco Agora é muito importante para mim jogar estes jogos Que são um jogo muito difícil Para se mostrar Para mostrar que eu posso dar muito ainda para o Flamengo Que tenho muito ainda para melhorar Mas eu tenho muita vontade de mostrar o que eu posso dar para o time Ajudar meus companheiros Então eu acho que é uma boa oportunidade E eu vou dar o meu melhor sempre Pires, bom dia Mesmo não jogando tantos jogos A torcida tem um carinho muito especial por você Porque fala assim Cuidado, vai jogar e vai entrar você A torcida tem um carinho especial e confia bastante em você Queria saber como é que você se sente com o carinho da torcida com você Não, isso é um... É algo que o jogador é extra para o jogador, né? Porque se não tem confiança para o jogador é ruim Então se a torcida dá muita confiança para um jogador Antes de jogar Tem um... Algo que é melhor para entrar no campo mais seguro Fazendo saber que você tem apoio da torcida E isso é muito bom para o jogador Obrigado, Cris Obrigado, pessoal Obrigado 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 Obrigado